Música Bora rapaziada, voltando a gente, já não ensinando mais um videozinho do canal Galera, videozinho, vai atravessar o centro nas centenas de vocês Falou, não gravei um vídeo só dela ainda, vou mostrar ela pra vocês aí, tudo que foi feito E lembrando galera, que o resultado dela, eu acho que já vai ser sábado, deixa eu ver aqui Já passamos de 50% dos números, acho que vai ser sábado dia 21, é isso mesmo Aí galera, trocamos as lanternas traseiras dela, pintamos todo o chassi Pintamos diferencial, pintamos caixa, pintamos motor, os tanhcão novo de alumínio Olha o brilho desse tanque Sem liga, aí O caminhão tá todo pronto pra vocês, caminhão tem suspensão lá, eixo de ônibus Se liga, carrão doido Mas ia ali no aeroporto fazer uns vídeos dela, mas começou a querer chover Começou a chover, não, tá chovendo Aí ó, bora se jogar, vou gravar pra vocês aí, ó Então já chega, dá o likezinho, curte, compartilha com os amigos aí, vai Aí galera, o caminhãozão de vocês aí, ó Uma vez moriçonga sempre, olha o tanto que esse painel fica doido aqui, a imagem O painelzão satelital e tal Aqui o cara nem mexe no telefone, que tem que lembrar que tem escadinha, tem suspensão, tem marcha Deixar a marcha lenta, é muita marcha Caminhão eu amo, e eu sou gosta Com certeza Gustavinho falou que se tiver um caminhão bom, ele vive o resto da vida no sexo manual Sexo manualzinho que sabe É isso aí, menino É isso aí Eita bitola doida, aí galera Top line Aqui debaixo da cama tem as potências, tem um guarda volume Entendeu? Aqui tem os maleirinhos O pessoal guardar as coisas Aí galera, olha os conteúdos Espera, tchau, que nós rirmos, o canal tá saindo tudo Eita bitola doida Eita bitola doida Eita bitola doida Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Tá rolando um videozinho. Rolando um videozinho pro canal. Foi lá virar o caminhão. Filmar é do outro lado aqui agora. Queria fazer um xixi. É, bicha. Tá vendo o meu piscicleteiro ali atrás ali. Deu ruim. Se eu estiver vindo agora, volta o vídeo. Chama. É isso mesmo. Aí, ó. Se liga. Vídeo doido vai sair, hein, galera. Se liga. Agora tá dando um pouco de trabalho. Eu tô gravando dois telefones, ó. Ô, mongol. Ô, mongol. Eu mandei você virar o caminhão aqui, ó. De frente pra cá aqui, ó. Na contramão. Olha aí, galera. Tem que dar um descontinho pra ele. Aqui tem um sindromezinho. Capa mais doida. Tem uma sindromezinha aqui. Saca aí, velho. Galera, amanhã vamos pelo Zonde buscar o próximo carro da ação. Tentei encontrar um caminhão pra fazer. Não encontrei. Mas eu achei uma ferramenta doida que todo mundo tem vontade de ter. É isso mesmo. Próximo vídeo, então. Vai ter uma ferramenta doida. É, rapaziada. Agora vai dar certo. Pô, ele ainda não entendeu, velho. Mandei virar o caminhão. Ô, espilingües. Você parece burro. Era virar de cabeça pra cá, ó. Vai ter uma cota doida, hein. Pera aí, galera. Vou tirar as fotos agora. É uma terninha, meu velho. Você tá igual meu pai batendo em pasta, hein. Ah, olha aí, galera. É o painel desse carro. Certo, certo. Tô brincando, Magão. Com certeza, hein. Aí, galera. Esse aí é o carro de vocês. Pode ser seu. Lembrando que a gente trecou que era o lado do Brasil, hein. Isso aí. Bora ajeitar pra finalizar o vídeo. Que vai começar outro vídeo doido. Se liga. Organizando aqui, galera. Pra ir em Belo Horizonte amanhã. Buscar o próximo carro da ação. Queria comprar outro cavalinho. Só porque não tá achando com preço bom. Muita gente me perguntou. Quanto que eu paguei nesse caminhão. E quanto que ele ficou pra mim. Era esse caminhão que tá pra mim por 150 mil. E vai ser um presente pra você, né. Que participar da nossa ação. Alguém vai ganhar. E esse alguém pode ser você. O link tá na descrição do vídeo, hein, galera. Aí tava procurando alguns outro cavalinho. Não tava achando tudo. Duzentos e tantos mil. Trezentos mil. Aí você fazer uma ação dessa demora muito tempo, né. E eu gosto que as minhas ações saem rapidinho. A galera vê aí, né. Esse aqui acho que a data vai ser marcada pra dia 21. Agora já, hein. Então fica ligado. Que essa nova pode ser sua. E eu entregue ela em qualquer lugar do Brasil pra vocês pessoalmente. Falou, turma? Então tá aí. Boa sorte pra geral que tá participando. Papai do céu abençoa cada um. Acredita que vai ser seu. Clica no link. Garanta seus números. Na maior promoção sai até 2,50 cada número. E o maior comprador ganha aí um iPhone. 14 Pro Max ou 6 mil na conta na hora, hein. Maior comprador de números. Falou, galera? Até agora o maior comprador comprou 1.200 números mais ou menos. Posto no Instagram todo dia. Vezes 2,50. E tá ganhando aí 6K ou iPhone 14 Pro Max. Falou? Tamo junto aí. Boa sorte pra geral então. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar seu like, curtir, compartilhar. Deixe seu comentário aí o que você achou do vídeo aí. Vídeozinho top. A gente fez um a mais pra vocês. Tava uns dias sem gravar. Mas é isso aí. Tamo junto. E aí as tochas. Agora tá com tochas. Fala aí, rapaziada. Tá chegando o dia aí do resultado do nosso 133. E lembrando que eu vou entregar pra você em qualquer lugar do Brasil. E pode ser seu por apenas 2,50 na maior promoção. Tá dando um... Rapaziada. Eu faço sempre a promessa pra vocês que eu entrego o carro já pra vocês sem custo nenhum em qualquer lugar do Brasil. E dessa vez vai ter o evento maior dos eventos de caminhão do Brasil. Que é o evento de Mandirituba. Tá do lado de Curitiba. Mas tá muito pegorado. E eu falei pro pessoal também o seguinte. Se quiser pegar o caminhão no evento. Vai ser dia 29, dia 30 de abril. A gente vai tá lá. Eu entrego o caminhão com todas as despesas pagas. Isso mesmo. Você mora lá do outro lado do crânico do Brasil. Se você quiser ir lá no evento buscar o caminhão. Te paga sua passagem. Te paga passagem de ônibus. Te paga passagem de avião. Você tá aí buscar o caminhão pessoalmente. E tá participando do evento com a gente. É a entrega do caminhão ser feita lá, né? Mas vai de você. Se você não quiser também, eu entrego pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Então é isso aí. Tá chegando o dia. Últimos 30 e pouco por cento. E só ganha quem participa, né? Caminhão todo feito pra vocês. Todo pronto. Não tem o que fazer. Fechou? Aí você liga. Chave a canivete. Ganhei do nosso parceiro Chaveira Aliança daqui de Passos de Minas. O carro não tem o que fazer, bebê. Tá forrado por dentro. Todo forrado, né? Top Line, azul. Sonzeira. Rádio PX da Steel Pass, nosso parceiro. Suspensão, as rodas de alumínio. Tanque de alumínio. Não tem o que fazer. E finalizar esse aí, né? Pra botar esse aqui, ó. Não, não é esse aqui não. É esse aqui, ó. Vocês vão ver no próximo vídeo. Fechou? Ô, louco. Fechou? Essa aqui a gente vai montar a som, galera. É um carrinho que eu tinha falado pra vocês que eu tinha comprado pra mim. Vou montar um som nela. Ela tinha vindo com som, porém, desmontei tudo e tô colocando um som novo. Rapaziada, então é isso aí. Acredita em Deus. Essa pode ser a sua vez. Link tá na descrição do vídeo. E só ganha quem participa, hein? E eu vou entregar pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Desejar mais uma vez boa sorte pra todo mundo. Sempre ganha aí um seguidor nosso do Instagram ou um inscrito do canal. Porque tem muita gente que assiste a gente aqui. E não tem Instagram porque a mulher não deixa, mas tá comprando. Então, quem compra tá arriscado a ganhar. Só ganha quem compra. Falou? Tamo junto, então. Papai do céu abençoa vocês. Boa sorte pra geral. E é isso aí. Eita, carro doido. E galera, detalhe que não tinha. Era esse quebrado. Quando eu quebrei, já tava quebrado. Porém, não tinha partido. Tô tentando encontrar, mas não encontrei ainda. Se alguém souber aí, me chama lá no Instagram. Que eu tô querendo colocar o quebra-sol pra ir sem detalhe nenhum. Falou? Tamo junto, então. Papai do céu abençoa vocês. E boa sorte. É nóis. Onde há joelhos dobrados, não há batalha perdida. É nóis.